Música A riqueza não tem nada a ver, a riqueza não está na quantidade de anos que a gente ganha Eu posso ganhar 100 milhões hoje e gastar 95 milhões hoje E tu aos ganhares 50 mil e conseguires poupar 20 mil Tu gastaste 95 milhões, ficaste com 5 milhões Eu ganhei 20 milhões, gastei 10 milhões, fiquei com 10 milhões Se todos os meses eu guardar 10 milhões e tu guardares 5 milhões No final do ano, quem vai ter mais dinheiro? Eu! Mas tu é que ganha mais Então, o segredo está na quantidade de dinheiro que a gente poupa E depois pegar nesse dinheiro que a gente poupa e fazer o que é fazer, ele crescer E quando tu tiveres mais de 4 ativos, ativos são os tipos de renda que a gente vai ter Estás a ver? Cada renda passiva é um ativo Porque ele vai te dar sempre lucro Só para acrescentar, para acrescentar Quando crescer a tua empresa cresça e ter lucros almejados É importante ter bons gestores, trabalhadores criados Porque eu vou passar por mim o seguinte Aqui, em Angola, a nível, é mais onde é rodeado As pessoas são muito lesionistas As pessoas fazem crédito para comprar carro, para comprar casa Mas em outras economias é diferente As pessoas fazem créditos para gerar empregos Vou te contar o segredo, é? Eu aprendi uma coisa durante esse tempo Que nós somos o resultado Tudo que nós temos na nossa volta é resultado daquilo que a gente tem aqui dentro Estás a ver? Se tu apostares em aperfeiçoar os teus conhecimentos Ler mais, fazer formações, participar em palestras Tipo, fazer com que o teu QI ou o teu know-how cresça Quanto mais o teu know-how crescer, mais você vai crescer financeiramente Porque você vai ter ferramentas que vão te fazer ganhar dinheiro Tu podes terminar e sermos todos médicos Mas o que vamos diferenciar é o que? É o know-how de cada um É se tiver ferramentas que me ajudem a montar uma farmácia Um centro médico mais bem feito E tu te limitares por simplesmente esperar o salário no final do mês Na função pública Obviamente eu vou ser um médico Que vou andar com um jipe E você vai andar com um i10 Mas estudamos em uma turma Então, o segredo está onde? Investir no conhecimento A gente tem que ter conhecimento para crescer Todo mundo que cresce com conhecimento raramente perde o que tem Essas pessoas a dizer que Tipo, que Quando tem muito dinheiro Gastam em coisas desnecessárias Eles tiveram uma oportunidade de ganhar dinheiro Mas não tem conhecimento Estás a ver? Porque o conhecimento atualmente Quem tem conhecimento tem dinheiro Tem que investir Sim Porque você pode ter dinheiro Se não tens conhecimento Não vai saber em que investir O que vai acontecer? Vais comprar coisas super fur Vais comprar casa Vais comprar roupa Vais comprar coisas que passam O conhecimento é a base E não basta Por isso é que se diz que Tu tens que ter Para além da tua formação acadêmica Tu tens que ter conhecimento em outras áreas Isso vai fazer com que você seja Um profissional com valor acrescentivo Tchau 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 Tchau